Dá para fazer-se termo pelo disco. E aí é por causa da gravação tá ligada. Eeeh... Costa... Já era-se uma vó que está a cumprir isso, tal que a maneira de produzir. Achas que é? Agora está em slow motion. Temos ainda mais tempo para corrigir. Né? Ya. A música até fica fixa em slow motion. Porque era uma música toda na decora. É mais ou menos. Arquei! Eu não estou a ver nada. Não sei se tens a noção. Eu disse, eu vou quando termina a corrida, eu paro de gravar e meto-me as cordas no vídeo. Oh pera aí, não dá. Não. Ah, eu meto no Youtube neste tanto safoda. A sério, vais fazer isso. Sim. Não. 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 Não, não. Não. Ai, não. Ui, p*** é o Drift ao Manno. Hi, mentira-os ao Manno. Foi, foi, foi bem do 퍼fico. Foi, foi. Acredito muito que tenha sido. Na corrida estou a fazer Elfisting. Tenho um E86 e estou a ganhar um da Civic. É a semelhante atual de Lager. Ah, esse é a minha devida. É a semelhante atual de Lager também. Que anda de um golo? Ah, este foi mau. A saída dei um all tap. Acai! Não é outra para acai! Não é outra para o jogo. Eu vou te ligar, eu vou te ligar. É pra lá, é pra cá. Obrigado.